Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está aí mais um Boteco dos Illuminati e a gente está quase completando 350 entrevistas e hoje a gente está, eu estou até nervoso de falar porque hoje a gente vai entrevistar uma lenda da bruxaria, cara, então eu não vou revelar ainda o nome da convidada, mas se você já viu no YouTube, você já sabe, ela dispensa apresentações. Mas, antes de apresentá-la, eu vou chamar o pessoal que está aqui, hoje a gente está com a casa cheia, né? Então, diretamente do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal, hoje nós temos aqui uma convenção de bruxas. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Paulo Jacobina está mutado, porque... Fala, pessoal, que as deusas permitam que as rosas floresçam em nossas cruzes. E diretamente do sul dos reinos rosacrucianos, Frater Belhá. Boa noite a todos, fiquei sabendo que hoje o caldeirão da bruxa vai ferver, hein? Diretamente do Japão, Robson Belli. O Hayol Gozae Maço, para quem está aqui comigo, Konin Bawá, para quem está no Brasil, e Konin Chihuahua, se estiver vendo essa tarde em outro lugar no YouTube. Hoje eu estou só aprendendo, porque hoje o assunto é bruxaria, e acho que é a primeira vez que estamos com um bate-papo mais equilibrado entre homens e mulheres aqui hoje. Vamos dar as palavras às mulheres, e hoje é dia de pegar a pipoca, e a gente sentar no banquinho e aprender com elas. E por falar em mulheres, diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara Vesta, Nox. Boa noite, pessoal, 93. Hoje estou bem interessada em saber mais sobre a criação desses super-eventos que tem aí da bruxaria. E hoje a gente tem convidados, porque vocês sabem as regras. Se você veio, você é entrevistado aqui, próxima vez que você vem, você pode vir fazer bullying no próximo convidado, né? Então, diretamente da Conexão Pagã, Vanessa Lamar. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Vai ser maravilhoso conversar com a Tânia, como a Marcela falou, uma lenda da bruxaria. E também dos tambores do Conexão Pagã, André Corrêa. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E muito feliz de conversar com a Tânia, que é o Dumbledore da Universidade Holística Casa da Bruxa. E, por último, mas não menos importante, das catacumbas do Morte Súbita, Thiago Tamu Salsgaard. Boa noite, galera. No Merrim, todo dia é dia das bruxas, né? Mas hoje tem bastante. Vai ser legal. Então, Paulo Jacobina, por favor, apresente a nossa convidada. A nossa convidada de hoje, por mais que ela dispense apresentações, é a Tânia Gore. Ela nasceu na cidade de Santo André e foi iniciada na bruxaria natural pela avó materna, quando ainda era bem pequena, quando tinha seis anos de idade. Ela se formou em teologia pela Faculdade Teológica e Apologética Cristã e é bacharel contábil pela Fundação Santo André. Além de uma série de livros publicados, best-seller, no cenário de ocultismo, atualmente ela dirige a Casa da Bruxa, que é uma escola que ensina, sobretudo, como a energia do universo atua em cada ser humano. Seja bem-vinda, Tânia. Gratidão pelo convite a todos, né? Gratidão por poder estar falando sobre um assunto que eu gosto pouco, que é bruxaria. Qual o assunto que eu mais gosto de falar? É bruxaria. E mostrar que a bruxaria não nasceu para ter apenas uma fertente. Ela nasceu para ser multi. E qual a natureza? A bruxaria é esse nosso encontro com tudo que é natural. Gratidão pelo convite. Bom, Tânia, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é para você contar a tua história. Agora a gente está sentado, já separou o cronômetro, porque tem muita história e muito caos, né? Porque a gente fala, todo mundo aqui, quando era criança, estava lá, estava comendo hóstia na igreja, menos o Robson, que estava fazendo o ritual demoníaco. E aí depois, de algum jeito, a gente veio parar aqui, né? Então, aqui tem cabalista, tem telemita, tem satanista, tem rosa cruciana, tem tudo que você imaginar nesse boteco, né? Então, conta para a gente qual que é a tua história, como é que você chegou na magia. É, como o Paulo colocou, né? Eu comecei muito cedo, porque eu sou pisneta de sicanos. E aí a minha fó me ensinou o tarô, me ensinou os cristais, as servas. Lógico que todo esse conhecimento, ela não pôs como bruxaria, o nome bruxaria, né? Esse rótulo de bruxaria. Era um conhecimento que fazia parte do nosso dia a dia. Eu fui crescendo nesse meio. Então, com nove anos, eu já interpretava o tarô, já sabia ver as linhas da mão. Então, é assim, era muito natural isso para mim, fazer parte de tudo isso, né? Aí, quanto ao interesse dos meus 18, 19 anos, é que eu fui encontrar o termo bruxaria. Que isso fazia parte de um conhecimento antes da Inquisição, das curanteiras, das parteiras, das penseteiras. E aí, esse movimento citava o nome de bruxaria. Lógico que, como todo adolescente tateca tá de 80, né? A gente acabava caindo aqui no Brasil, na UICA. A gente acabava fazendo parte desse movimento UICA, porque não tinha outra coisa para você entrar, para tentar descobrir um pouco mais. Mas, pouco a pouco, eu também vi que o meu caminho não era dentro de uma outra religião. Porque, na minha cabeça, trocar uma religião por outra não era bem o que eu estava querendo. Não era isso que fazia parte de mim. Eu acho que o ser humano é maior que rótulo. O ser humano, ele é maior do que ficar preso em um único sistema. Eu acho que a gente tem que ter essa expansão. Lógico, acho que também o natureza é tão grande que cada um encontra a sua fruta. Mas, a gente tem que ter a possibilidade da sua escolha, né? Sem essa imposição. E eu sentia falta de um lugar que fosse, ao mesmo tempo, ecrético, que fosse livre, que fosse para pensadores. Eu queria, na realidade, uma ácora, igual Sócrates e igual Pratão tinha, né? Onde encontrássemos pessoas para conversar, para trocar informação e crescermos juntos. E, em 1996, eu criei esse lugar, junto com o Alexandre, meu marido, que é a Casa de Bruxa, que foi a primeira Universidade Livre Holística de São Paulo, que é um lugar que, até hoje, a gente faz esse trabalho de diálogo, de mediação, de filosofia independente da crença, da fé de cada pessoa, né? Então, esse foi um resuminho, assim, desse caminhar. Deixa eu começar agora, que é a pergunta que o pessoal sempre confundia com o Ica, com bruxaria, essas paradas todas. E como que era você ter uma escola de bruxas em 1996? Porque aqui tem um caos que aconteceu em 2001, que teve o RPG que foi assassinado e os evangélicos caíram de pau. Então, como é que era ser bruxa, com a Casa de Bruxa, em 1996? Você sabe que muita gente checava para mim e falava assim, você é louca? Você devia ter posto a Casa da Luz Vermelha, a Casa da Fatinha, a Casa dos Sanchos, a Casa... Por que Casa da Bruxa? E não é Casa da Bruxa, como algumas pessoas falam, é Casa da Bruxa. Primeiro, porque eu queria que fosse uma caça para todos. E se eu usasse caça T, Bruxa, seria uma caça apenas para mim. Porque T é de uma bruxa só. E eu não queria que fosse de uma bruxa, eu queria que fosse de todos. Então, por isso que é caça T, Bruxa. 96 foi muito toito, né? Porque até o ano 2000, as pessoas olhavam, né? Teve eventos, por exemplo, da igreja ir lá distribuir flor na porta, eu fazendo um ritual de lua cheia, o pessoal distribuindo flor da igreja. Jesus te ama. E a gente falava assim, ah, a mãe natureza também te ama. Pode trazer a flor que a gente usa no ritual. E aí a gente, né, começou a fazer assim meio que brincando, né? Para quebrar um pouco o preconceito. Porque se você parte de frente em uma discussão, eu penso assim, quer ver? Ressumindo, eu vou contar uma história. Vocês vão ver que eu adoro contar a história. Se alguém te dá um presente e você não aceita aquele presente, com quem que fica aquele presente? Com a pessoa que te deu. Então, todo ataque que eu recebi, toda vez que alguém falava alguma coisa, atacava a casa de Bruxa, era a época do Orkut. Tinha uma discussão enorme no Orkut, culpa da casa de Bruxa. Se você não aceita aquela provocação, se você não aceita aquele presente, fica com a pessoa que te mantou. E foi assim que a casa de Bruxa sobreviveu nesses períodos de grande acusação, né? Eu acho que assim, se você não é persistente na ideia que você tem, e se você não acredita nessa ideia, e se você não põe a tua cara tapa, o mal fence. As pessoas que não falem nata, fence. Então, você tem que se permanecer. Porque o bom, como falava Kant, tem que fazer alguma coisa. Porque senão, você sempre vai ser pisato, você sempre vai ser colocato à margem. E a casa de Bruxa, ela sempre teve o princípio de ser um centro educacional. Eu sou professora, eu sou educadora. Então, qual que é o nosso princípio? Ensinar. Bruxa. O que é Bruxa? Bruxa é uma palavra que vem do creco antico, proxós, que significa te saprochar. Sair de uma larva e se transformar em uma porboleta. Não é uma versão de culto, o anátato que você espera que seja, porque você está introduzido em uma religião que foi imposta na Itatimétia e se criou um monte de conceito que não teve prova, não se teve nenhuma coisa, mas o marketing foi feito e as pessoas acreditavam e não se procurou saber o que é diferente. Então, o que é a casa de Bruxa hoje? É um centro para mostrar que somos diferentes, que somos o renascimento. E aí, a 17, na realidade, há 20 anos atrás, a gente criou um evento chamado Convenção de Bruxas e Macos na vila de Paranapiacapa, que, como eu estava falando antes de entrar no ar, Caiu? Voltou? Não, não, voltou. Depois eu edito. Tem uma história ferrofiária muito legal, ela foi fundada por Ingresis em 1890 e ela aplica toda aquela lenta histórica, tu se encresse isso aqui no Brasil, então foi bem legal. Começou a fazer a Convenção de Bruxas, voltando a querer juntar as tripos, juntar as pessoas, para mostrar que não existe só uma religião, não existe só um Deus, não existe só uma fonte da natureza, mas que tem uma diversidade maravilhosa e que você tem esse direito de escolha, você tem a possibilidade de escolha. Então surge, em 96, a Bruxaria Natural como uma filosofia ativita, não como uma religião como a Wicca, que surge em 1952 por Geraldo Kagner, que foi o princípio, ali está a Wicca. Mas a Bruxaria Natural, apesar de ser em 96, não foi uma criação minha, como professora, como petacoca, o que eu fiz? Eu fiz um esquema de aula onde eu conseguisse passar para as pessoas passos para que elas aprendessem a encontrar a sua força interior. Ninguém põe a mão na cabeça de ninguém e transforma a pessoa em bruxa, em maco, em fata, enfim, no que quiser transformar. As pessoas estão orientações às outras pessoas para que cada pessoa se encontre no seu caminho, se encontre dentro da estrela que já brilha dentro de cada um. Então é isso. Aí eu falo demais, não é? É isso. É maravilhoso. Ó, tem umas mãozinhas levantadas, né? Fáter, não sei quem levantou primeiro, Fáter. Boa noite, mais uma vez. Gostaria de te fazer uma pergunta. Eu também, meados aí de 1999, comecei a estudar a Wicca. Como você bem falou, na época nós não tínhamos muita opção, né? Ou você estudava Wicca, ou você não tinha outra maneira de ter contato com alguma outra vertente de bruxaria, pelo menos aqui no Brasil, né? E eu gostaria de te fazer duas perguntas. A primeira eu vou fazer agora, a outra eu vou esperar um pouquinho. É o seguinte, você dentro da bruxaria, por exemplo, nesta convenção, hoje em dia nós já tivemos a palestra aqui da Vanessa, né? Ela falou um pouco da estregueiria, que seria a bruxaria de origem italiana. Como que você vê as outras vertentes? Porque existe um predomínio, né? No ramo do neopaganismo brasileiro, pelo menos, de Wiccanos e Wiccanas, né? Como que eles dialogam? Como que eles veem a bruxaria natural? Não existe diálogo, né? O pessoal encolhe. Então, é assim, é diferente. Então, por exemplo, eu acabei sendo a fote de todo esse povo que está aí, né? Então, o pessoal acabou tendo que aceitar a bruxaria natural como uma vertente real, filosófica, de estudo, das ervas, dos cristais, dos rituais, que vem da época paleolítica, que vem historicamente lá atrás, né? Então, mas a Wicca, as vertentes suicanas, até entre eles, eles, às vezes, não têm um diálogo muito bem definido. Outro dia, eu estava em uma rota, vamos falar assim, e eu vi o pessoal que pertence à linha Alexandrina, meio de cara feia com o pessoal do carteriano, aí tinha o pessoal da linha Tiânica, que também... Eu falei, mas nem entre vocês vocês se encontram, né? Então, assim, tem que checar em uma linha, né? Por exemplo, se eu acredito que só existe um tipo de cachorro, eu estou errada. Por quê? Porque existem várias razões. O pensamento, ele é assim também. Por que eu tenho que acreditar que só um pensamento é certo? Vários pensamentos são certos, né? Então, tem espaço para outros. Eu posso fazer parte da bruxaria natural e ir na caça da Fanesa e aprender muito com ela sobre a estrequeria. A Fanesa, ela pode ir na caça do André e aprender muito sobre o xamanismo. Eu posso ir em algum outro lugar, por exemplo, na linha... Eu vi que tem um enoquiano aqui, e ir na linha Tienoc e aprender sobre as profecias, sobre a estátua dele aqui. Então, assim, por que que eu tenho que me limitar a uma linha só? Por que que eu vou... Não! Agora, só a bruxaria natural é real. Não! Eu me encontro na bruxaria natural. Eu? Para mim, faz sentido ela me dar uma liberdade. Mas eu posso checar até que um... um ano, dois anos, não falassem, não, agora eu fiz a iniciação com a Fanesa e eu sou estrequeria. Porque eu costei da Itália, eu costei... E o que... E isso não desmerece ninguém. Acrescenta, né? Se as pessoas parassem de querer te fitir as coisas e unir mais, a gente seria muito mais feliz. porque a gente consegue aprender muito. Pratão, ele tem uma linha de ensinamento que eu gosto muito, que é o seguinte. Pratão, ele fala que todo ensinamento fálido tem que ser através do diálogo. porque se você for escrever só assim um livro, você vai colocar apenas as ideias na sua cabeça. Mas se você for escrever um livro junto com outra pessoa e te alocar sobre aquele assunto, você será obrigado a pensar em outras respostas. E isso vai fazer com que o exercício da sua mente cresça muito mais. Olha que coisa linda! o que é filosofia? Filosofia é a capacidade de você experimentar a locução, você colocar em prática o que foi falado. E isso, frater, eu acho maravilhoso. Então, assim, tem muita gente que vira o nariz para mim, muita, mas eu gosto muito dessa liberdade. Perfeito. Tânia, só um complemento da minha segunda pergunta, seria o seguinte, podemos, então, concluir que a bruxaria natural seria uma bruxaria não religiosa e também, pegando esse gancho, se a resposta for sim, existe dentro das correntes xamânicas, sejam elas incas ou aztecas, maias, de que o xamanismo seria a primeira religião, ou melhor, não religião, vamos colocar assim, manifestação religiosa, espiritualista, que seja, da humanidade. Poderíamos, então, traçar um paralelo direto entre a bruxaria natural e o xamanismo? Sim, com certeza. Você sabe que quanto eu fui, em 96, colocar, eu sou iniciata pelo Léo Artesse em xamanismo, eu acompanhei o trabalho do Léo Artesse durante muito tempo e foi um dos primeiros contatos com as raízes mesmo xamânicas. Também passei um bom tempo com o Sérgio Eloy, que ele trabalhava, Sérgio Eloy não, Sérgio Xamã, que ele trabalhava com a linha Tapachelança, que também eu aprendi muito com ele, porque eu gostava muito das raízes nacionais, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que também foi muito criticada a colocar assim, por que você tenta acreditar que só existe um Leprechal? Se a gente tem o Saci, se a gente tem o Poitata, se a gente tem a Mula Sem Cabeça, esses são os nossos elementais e a gente tenta saber essas lentas tesis elementais, né? Fora a linha mesmo Tupi-Quarani, que aí você tem os nossos teuses, os teuses xamânicos, os teuses tapachelança, que você encontra Tupi, Iara, Chassi, Quaraci, por que não honrar esses teuses também, né? Eram questionamentos que eu tinha na época e que eu fazia muitos textos sobre isso, mas o que acontece? O xamanismo é a raiz, Tânia, então por que que você não defendeu o xamanismo? Porque na realidade eu gostava da versão que a minha fome passou, das penseteiras, eu sou uma penseteira, eu gostava da versão, das parteiras, a minha avó era parteira, então isso não encaixava muito bem dentro da estrutura do xamanismo, apesar do xamanismo ter também essas raízes, mas eu achava que não era meio que que eu queria passar para as pessoas, outra coisa. Você viu o sagrado feminino muito mais presente na bruxaria do que no xamanismo, seria isso? Olha, você definiu bem, eu não vi o xamanismo tão feminino, gostei, é exatamente isso, e eu vi a bruxaria mais feminina, talvez até porque, por exemplo, o contato que eu tive com o xamanismo foram com professores, com homens, então eu não encontrava esse feminino, definiu muito bem, gratidão, eu não encontrava esse feminino, e na bruxaria eu encontrava, na bruxaria eu vi esse feminino, então, feito esse feminino, eu falei assim, não, fora que eu queria prestar uma homenagem também, eu sou fanática pela Itatimédia, eu atoro a história da Itatimédia, e aí, eu falava assim, que absurdo, onde já se viu um ter que tomar veneno, um forres como um cato, o outro foi enforcato, dos cientistas, dos pensadores, da época, eu acho que o povo merece uma homenagem, então, quando eu pus caça até bruxa, eu também estava prestando na minha cabeça uma homenagem a todo cientista, a todo pensador que foi perseguido, que foi morto, que foi chucato na Itatimédia, então, era uma maneira que eu encontrei de fazer uma homenagem a todos eles, então, foi isso. Paulo? Aproveitar que você deu alguns ganchos, você citou o Platão, que bebe de Sócrates, que ele vai falar a questão do diálogo, através da conversa, o diálogos, isso é, são dois logos, são duas inteligências conversando para construir uma coisa nova e, portanto, as duas são responsáveis por essa construção, porque não é uma construção que é minha, nem é uma construção que é sua, é uma construção que é nossa, que a gente acessa esse novo entendimento que, na verdade, não é novo, mas é novo para a gente, de fato. E aí, traçando um paralelo, quando a gente vai falar de bruxaria, pelo menos, aqui no, eu resido atualmente na cidade do Rio de Janeiro e aqui no Rio, muita gente, quando pensa em bruxaria, pensa nas chamadas simpatias. Em todo lugar por aqui, a gente vai encontrar alguma coisa dizendo, trago a pessoa amada em sete dias, aí o outro lugar já vai falar que são cinco dias, porque aí você vai... Quatro horas. É, você vai começar essa contestação para ver quem traz a pessoa amada um pouco antes, talvez a pessoa amada, às vezes, você vai para a consulta, ela já está na consulta, esse talvez ganhe, de fato. E aí, eu queria saber, são duas perguntas intercaladas, mas elas conversam entre si. A primeira é, o que você acha dessas práticas, essas práticas de que as pessoas chamam popularmente de amarração amorosa. E a pergunta mais que conversa um pouco com o que eu comecei a falar logo no início dessa minha fala, qual a responsabilidade que você entende que a bruxa ou o bruxo, seja lá aquele que estiver conduzindo o ritual, tem nesses casos? Será que ela não tem responsabilidade nenhuma pelaquela prática dessa simpatia de amarrar a pessoa, ou ela faz parte disso também? Tá, mas antes dela responder isso, ela precisa, queria te perguntar, Tânia, o que é uma simpatia? Então, vamos lá. A palavra simpatia, ela vem do latim antigo, não lembro qual palavra, mas ela significa semelhante. Simpatia é um adjetivo. quando você fala assim, ah, eu acho o Paulo simpático ou eu acho o Marcelo simpático, o que que eu fiz? Eu escaneei o Paulo, eu escaneei o Marcelo e procurei rapidamente alguma coisa que fosse semelhante a mim. Então, eu achei ele simpático porque tinha algo semelhante a mim. A magia simpática, ela é muito comum, né, o que que é a magia simpática? A magia simpática é, por exemplo, quando você abre um livro e tá lá, assenta uma vela amarela pra dinheiro. Por que amarelo pro dinheiro? Porque o amarelo tá associado ao ouro. Você só encontra isso no Brasil. Se você pegar um livro dos Estados Unidos, a vela pro dinheiro vai ser fértil pra tutolar. Então, o que acontece? Ele foi a, procurou algo semelhante pra fazer aquela energia simpática, aquela magia simpática. Isso teve uma adaptação na Itatimétia muito legal pelo seguinte, os pacãos, né, as pessoas do campo, tinham os seus ritos, tinham a sua maneira de se conectar à energia da natureza, mas eles não podiam falar isso dentro da igreja. Então, eles fizeram umas adaptações e qual tem algumas restas de benceteira que se usa o Pai Nosso, se usa o Ave Maria. Não acredito que as nossas antepassadas pré-inquisição conheciam o Pai Nosso, conheciam a Ave Maria. Elas usavam outras restas, mas pra ter uma adaptação na igreja, teve essa, esse modelo de usar o Pai Nosso, a Ave Maria, que tanto é, olha que coisa bonitinha que eu tava pensando outro dia, né, vou compartilhar com vocês um pensamento. Nas orações de pensaturas ou de pensamento, a gente sempre reza o Pai Nosso e a Ave Maria, sempre, sempre. Por quê? Porque eu tenho que abrir a energia tô masculino e tenho que abrir a energia tô feminino. Pra criar um círculo em falta daquela pessoa pra que ela se torne una de novo. Pra que eu estapeleça aí um processo de cura. É esse o princípio de uma pensatura. Né? E eu juntar todos os petaços dessas pessoas. Tanto faz eu ressar um Pai Nosso e uma Ave Maria ou, por exemplo, eu pegar uma outra oração que traca o sol e a lua e faça isso naquela pessoa. Teste que eu traque essa pessoa de novo pra integração do todo. Enfim, né? Isso foi um pensamento que eu tava pensando que eu queria compartilhar com alguém que eu ainda não compartilhei com ninguém. Aí, o que que acontece? Você tem esse princípio da simpatia que foi adaptado na igreja. Tem uma simpatia que eu acho um parato, né? Que é uma simpatia assim, ó. que você em uma sexta-feira de lua cheia é, acende trece velas branca pras trece almas e reza pras trece almas que enquanto a pessoa mata, não vim falar com você, ela não vai comer, não vai dormir, não vai fazer nada. Meu, que simpatia é essa, meu amor? Isso é uma paita de uma amarração em cima de uma pessoa e depois você reza um Pai Nosso em uma afimaria pra quê? Pra pedir perdão a Deus? É uma coisa meio maluca que acontece na questão, né? Então, as simpatias, elas foram se deteriorando, elas foram se misturando. E aí, tem uma outra coisa. Tento da magia cicana, ó, fui pra outro lado, hein? Vou falar das minhas raízes. Os cicanos, é linda a tradição cicana, pra quem não está dentro da tradição cicana. Pra mulher, a tradição cicana, ela é muito, muito machista, não tem uma outra palavra pra ter tossido. Então, por exemplo, se você caça com alguém dentro da sua tripo cicana, e o caçamento não está certo, a culpa é da mulher. Não é do homem. Dentro da tradição cicana, a mulher tem que fazer o caçamento estar certo de qualquer jeito. E aí, nasce magia cicana, que são magias pra você fortalecer os laços do caçamento. fortalecer fortalecer o amor dentro do caçamento. Isso que era parte de dentro do caçamento cicano, caiu no popular. E aí, você começa a conhecer essas mães de santo de poste. Traco, seu amor em sete dias, traco, né, que elas façam essas magias pra que altere a vontade daquela pessoa, não o amor, porque o amor não se altera, você altera a vontade daquela pessoa, porque aquela pessoa ela chega perto de você e fala assim, não gosto de você, mas não tô conseguindo ficar longe de você. E você altera essa vontade da pessoa, né, e aí fica essa competição, traco em sete, cinco, quatro, três, vinte e quatro horas, já tá aqui. E aí, Paulo, eu vou te falar uma coisa, eu acredito que o machista tem 100% de responsabilidade sobre o que ele ensina e sobre o que ele faz. Então, de alguma maneira, não sou eu que vou chocar no que a Força Universal fale, essa pessoa vai ter alguma resposta ou com retorno do que ela fez. Também não estou aqui pra falar se isso é certo ou errado. Se a pessoa se sente confortável em fazer ou ensinar ou ainda encontrar um trabalho desse, eu acho que a pessoa é livre pra experimentar tudo o que ela quiser. eu não me sinto confortável nessa posição. Então, eu sei te falar sobre a história, sobre a origem da simpatia, sei te falar tá onde vem as amarrações, mas isso não faz parte das minhas práticas. Vanessa? Na verdade, assim, voltando um pouquinho, só pra elucidar bem rapidamente o cenário de bruxaria no Brasil, ele é completamente fragmentado, né? Então, a Tânia falou porque existe, então, quase que dois polos, assim, quem é o Ica, quem não é o Ica, quem tem o pedigree da Ica e quem não tem. Então, assim, a minha prática e a da Tânia são muito parecidas. a história da avó, a história da benzedeira e tal, e nas minhas práticas, como já falei aqui no Merri pra vocês, a gente tem muitos elementos do cristianismo dentro da estrangoneria, inclusive tô com meu tercinho aqui. E aí eu queria, pra quem não conhece a Casa de Bruxa, tem um Santo Antônio na frente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Tânia, como que é essa tua relação, porque, assim, Santo Antônio é muito forte na minha família, a gente tem essa coisa, apesar de ter uma prática, de estrigoneria, a gente tem, olha, a gente tem o Santo Antônio, então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu amo Santo Antônio e eu acho que Santo Antônio, ele é o patrueiro meio que da bruxaria natural. Por quê? Eu sempre acreditei em Santo Antônio, era um dos santos que a minha fó mais gostava, Santo Antônio, São Francisco e São Penetito. E aí, um dia, a gente tava em um grupo de pessoas, tudo, né? E eu falei assim, terminou? Terminou. Ah, mas por que você tá correndo? Isso era 13 de junho. Ah, por que você tá correndo? Porque eu preciso ir na igreja, porque eu preciso pegar o pãozinho de Santo Antônio, né? E eu sempre pego o pãozinho de Santo Antônio. Como? Você tá praticando a bruxaria aqui e você vai pra igreja que matou as nossas antepassatas e colocou na foqueira e enforcou e colocou no rio e não sei o quê. Eu falei, mas foi Santo Antônio que fez tudo isso? Santo Antônio tava em Folfito lá? Que eu saio pra Santo Antônio, ele saiu de Portugal como Fernando de Pulhões, foi pra Pátua, largou toda a riqueza, fazia pão, distribuía pros pobres. O que que Santo Antônio tem a ver com essa história toda? Ah, se você sair dessa porta, você não precisa voltar mais. Então, e realmente não voltei mais, né? Porque Santo Antônio, ele faz parte da minha criação. Eu não posso virar as costas pra Santo Antônio e falar que eu não acredito em uma coisa que eu sempre acreditei que fez parte da minha fé. Tânia, você é católica? Não, não sou católica. Pra eu ser católica, eu precisaria frequentar a igreja, eu precisaria respeitar todos aqueles princípios e hoje eu não respeito mais. Já fui professora de catequese. Mas, hoje, isso não me completa. A minha fé, outra coisa, a minha filosofia é bruxaria, mas a minha fé é que eu acredito em Santo Antônio. Como eu acredito em Otim, como eu acredito em Afrotite, como eu acredito em Freia, como eu acredito em Lilith, como eu acredito em Hecate, como eu acredito em Tiana, como eu acho que o cristianismo é a religião monoteísta mais politeísta que existe no universo. e se eles são politeístas, por que que eu tenho que acreditar que só um tem uma força para me ajudar? Lógico, isso não faz parte da bruxaria natural que eu quero deixar isso. Isso faz parte de uma estrutura de pensamento e crença minha. Não é tá bruxaria, porque dentro da bruxaria cada um faz o que o seu ramo de fé. A teologia ela é muito legal, por que que eu fui estudar teologia? Eu fui estudar teologia porque eu sou apaixonada por religiões e eu acho que quando você é um teólogo você consegue vivenciar a religião de dentro. então você consegue vivenciar aquela religião, tanto que eu tinha até pouco tempo atrás a carteirinha de pastora, né? Então assim, e eu acho legal essa vivência do interior de uma religião pra você falar assim, não, isso cape a mim, isso não cape a mim, isso faz parte, isso é confortável, isso não é confortável. E você essa liberdade te escolha, né? E só pra completar um pouquinho antes de passar pra morte súbita, deixa eu completar só uma coisinha com a Vanessa. Vanessa, me irrita muito essa polaridade, né? Eu acho que o universo ele não tem que ser polar, eu acho que o universo ele tem que ser multiverso, ele tem que ser um leque, né? Por que que só dois pontos tem que estar certo? Entre o 8 e o 80 existe aí uma sequência enorme de infinito de número entre o 8 e o 80. Pra que ser tão polarizado as coisas, né? E se alguém tiver no meio, ele também tem uma parcela do que é confortável, né? Vamos lá. Tânia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre os seus livros. Você mostrou dois pra gente aqui antes da gravação, as capas e os títulos, me chamaram muita atenção. se puder falar um pouquinho de cada um dele. Olha, eu sou ótima propagandista, né? Eu não tô com nenhum livro aqui pra mostrar, mas o Antretto seria bom começar pela história. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? O meu primeiro livro foi Bruxaria Natural, uma escola de magia que ele está escotado. Esse livro, ele foi escrito em 2001, né? Pela editora Alfabeto. e ele era assim, um que é uma cartilha pra ensinar as pessoas no primeiro espaço. Aí ele escotou meu contrato que a editora Alfabeto cancelou e eu relancei ele pela editora Matras Bruxaria Natural, uma filosofia de fita. Esse livro, né? Outro dia eu tava na internet, eu tava escutando uma pessoa, não vou citar o nome, criticar muito esse livro. Falar assim, esse é um livro muito pássico, porque a escritora não se aprofundou em nenhum assunto. Meus amores, não era essa a minha intenção. A minha intenção era criar uma cartilha, porque o que eu sentia falta nos anos 80, 90, né? que eu tô falando da época de 2000, era um livro pássico. Hoje em dia tem um monte aí no mercado, hoje em dia tem aí, né? Tem editoras novas lançando, apesar que eles lançam os primeiros passos, só de feitiço, né? Eu comprei uns livros de bruxaria, agora, só feitiço. Parece que ser bruxa é só ficar misturando as coisas, e aí esquecem de falar de algumas primícias pássicas, esquecem de falar de leis que rechem a natureza, que não são leis, bruxaria, são leis naturais, que regem, mas esquecem de falar e acham que é só ficar fazendo feitiço, também, na minha opinião, bruxaria não é isso. Bruxaria é você ter o conhecimento e quando eu fiz o bruxaria natural, uma filosofia de vida, eu fiz questão de colocar esses princípios. Pra quê? Pra criar uma inquietação pra pessoa ir procurar mais. Tanto é que todos os meus livros têm uma biografia enorme no final dos livros. Se você pegar o Herpologia Mágica, que foi o último livro, o penúltimo livro que eu lancei agora em 2022, você vai ver que é três páginas só de biografia. Livros, litos, estudados. Pra quê? Pra que você não acredite no que eu tô falando. Se você tuvidar de alguma, vai na biografia, vai estudar, vai aprender. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser na tua verdade. Eu gosto de criar uma inquietação. E aí, você vai estudar. Então, o primeiro livro foi esse. Foi o Bruxaria Natural, uma escola de magia, e depois ele foi retitado como uma filosofia de vita, que é uma cartilha dos primeiros passos. Pronto. Aí, por pedido da editora, eu escrevi um livro, APC, tá magia, pra atender o público geral de feitiços de amor. E aí, tem aquelas receitas de amor. Crianças, são 110 receitas testadas e aprofadas. O meu principal, a minha principal copaia foi o meu marido, são 30 anos de casado, juntos, né? Então, foram muito a magia, ele é um encantado, ele está a petiço. Então, eu escrevi isso no APC da magia, né? Com várias, vários feitiços. dentro da tradição cigana, dentro da tradição natural. Aí, depois do APC da magia, eu escrevi A Bruxa e o Cafaleiro. O que é A Bruxa e o Cafaleiro? A Bruxa e o Cafaleiro foi freches que eu tive em recressão de fitas passadas e eu escrevo a história, né? De como duas almas gêmeas passaram várias, várias fitas e se encontraram. É um romance. Aí, eu escrevi, aí eu passei muito tempo sem escrever. Dando óbvio, estourou a pandemia. Aí, estourou a pandemia, eu falei, eu vou voltar a escrever. Aí, saiu o livro Herpologia Mágica, que ele tem 150 receitas de erfas, que a ideia é colocar a parte mágica, a parte terapêutica, as contraindicações, a sincronicidade das serfas, o feitiço, o ritual e a gastronomia, porque eu sou uma bruxa de cozinha. E aí, a parte gastronômica está as especiarias que se encontram no livro. Lógico que esse livro, as receitas são todas também testadas se foram feitas no ambulatório que a gente tem na Casa de Bruxa há 26 anos. Então, toda essa experiência de atentimento foi tratuzida no Herpologia Mágica. E, nessa Pienau, eu lancei o Castronomia do Tarot, que também é uma pesquisa de 30 e poucos anos, associando cata receita a uma lâmina do Tarot. para que você não apenas lessem o Tarot, se indicasse uma orientação gastronômica que a pessoa pudesse comer a energia talã. Essa é a ideia do Castronomia do Tarot. André? Eu não sei qual malcinha quer ter coisa. É a minha, Tânia. Tudo bem? Tudo bom, hein, Bé? Bem, você. Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim, sempre foi muito confuso entender a bruxaria natural, exatamente porque, como você disse lá no começo, os primeiros livros de bruxaria sempre foram voltados para o Ica. E, assim, a gente sempre ouviu muito falar bruxaria natural. eu nunca encontrei muito material sobre a parte devocional da bruxaria natural. E você falando aqui, você falou de que a bruxaria não é religiosa, que ela é mais uma filosofia de vida, mas ela tem um lado muito espiritual também. Ela é muito... por conta dos seus praticantes, ela acaba se tornando dessa forma, ficando dessa forma. Existe uma linha de devoção dentro da bruxaria natural, de repente, com os elementais, com os espíritos da natureza, ou isso parte muito do praticante? E aí já vem uma outra pergunta. Um praticante de bruxaria religiosa, um praticante de bruxaria que possui uma tradição. Ele automaticamente também está praticando a bruxaria natural ou uma coisa anula a outra? Existe esse choque ou eu estou viajando muito aqui nas ideias e ouvi muita coisa, anotei coisa demais e acabei me embolando na pergunta? Vamos lá. Então, assim, tem que na bruxaria natural, o meu principal foco é fazer com que a pessoa ela não tenha um toque, ela não tenha uma rigidez naquela questão. Porque se você está falando de filosofia, você está falando de experimentação. Então, essa parte devocional tem que te fazer não da filosofia. Então, você tem que desenvolver o que é devocional para você. Ai, Tânia, mas eu já vi que na casa de bruxaria vocês fazem ritual de lua. Então, mas dentro da filosofia, a gente faz o rito de lua pela energia que a lua está exercendo sobre a terra. Eu acredito tanto ou não que a lua cheia altera as marés, ela vai alterar as marés. Então, significa que a energia da lua cheia é uma energia que faz as coisas crescerem. O camponês, o camponês, ele não vai fazer um prantio de terra no inferno, no chelo, na chiata, porque ele sabe que a chiata vai matar toda a semente. Isso não é defoção, é conhecimento. ele sabe que tem o momento certo de ele chegar lá na terra para plantar a semente. Então, a bruxaria natural, ela foca no que eu posso sentir. A energia está lua. Eu acredito tanto ou não na força cheia, ela vai fazer alteração das marés. Por exemplo, quem trabalha em um hospital, muitas vezes, já me falou, mas a lua cheia faz com que os neném nascem mais rápido. Lógico que ela altera toda a água do nosso corpo. Isso não é defoção, isso não é religião, isso é conhecimento. Então, a bruxaria natural, ela tem o foco de te passar conhecimento. Ai, Tânia, adorei os quinomos, eu acho ele tão bonitinho, os quinomos. Eu vou começar a fazer um ritual para os quinomos. Meu amor, se você se sente bem, faça. Overez uma maçã, põe um incenso, fale com o seu quinomo, fale, quero fazer um rito, meu cato, faz um ritual, o teu cato é divino. O sacrato é você que vai definir na tua vida. É o praticante que vai definir o que é sacrato para ele ou não. Mas é importante ele saber, por exemplo, que dentro do conceito greco, a natureza, ela se formou através de quatro energias, terra, água, fogo e ar. Que cada uma dessa energia, segundo Hipócrates, reche uma parte da tua fita. Então, que você tem uma matéria, que é o elemento terra, você é composto de 70% de água, você tem uma respiração e você tem um elemento foco. Então, os quatro elementos, você acredita tanto ou não neles, eles estão em você. E aí, a puxaria natural, ela te ensina a cuidar desses elementos. Matéria, terra, então, vou estar com alimentação, por isso, tu gastronomia, tu tarô. vou estar atrapalhando com as servas, vou estar atrapalhando com os chás. A respiração, vou estar atrapalhando com a meditação, porque através da meditação, eu consigo respirar melhor, eu consigo pensar melhor. E a meditação, automaticamente, equilibrei a minha alma e eu equilibrei as minhas emoções. isso não é religião, isso é alimentação. Sim. Respondi, André? Respondeu, abriu mais um monte de permissos, mas respondeu, a gente conversa depois. Obrigado, Tânia. Ótimo, então, a minha função foi feita, se eu conseguir criar uma inquietação em sua alma, minha função foi feita. Obrigado. Oi, Tânia. Oi. Chegou minha vez agora. Bom, eu tenho uma dúvida e gostaria de saber a sua opinião. Por exemplo, ocultismo e bruxaria, isso são assuntos separados, isso, na tua visão, é uma coisa só? O que você entende a respeito disso daí? Eu acho que são assuntos diferentes, Ulisses. Eu acredito, assim, que a bruxaria, ela está mais licada à terra, ela está mais licada a conceitos do seu dia-a-tia. Agora, quando eu falo de ocultismo, a minha mente, automaticamente, ela vai para a Franz Parton, ela vai para a Elipha Selefi, ela vai para a Helena para a Faske, ela vai viajar por outros escritores, que até tem algumas pitadinhas de bruxaria, mas tem aquela, tem uma cerimônia, tem uma busca de uma conexão com algo superior que a bruxaria, ou inferior, sei lá, talim, catar um, sei lá, é que não está ligado à bruxaria. Então, para mim, é separado esses dois conceitos, a bruxaria e o ocultismo. não posso não posso me aprofundar nas respostas, porque o meu conhecimento do ocultismo, ele é um conhecimento mais restrito, ele não é um conhecimento que faça parte do tia-tia. excelente. Obrigado. Nossa, tem um montão de mãozinha aqui, eu me aperti nas mãozinhas aqui. Sou o próximo aqui. Eu queria saber mais sobre a história dessa convenção que você organizou em Paranapiacaba, coisas que aconteceram engraçadas, como é que foi, a organização, se foi complicado, se agora já está fluindo, coisas assim. E história também. Ó, Rodrigo, a tua pergunta é muito legal. A convenção, ela surgiu em uma sexta-feira 13. E aí, eu tinha uma aluna que ela morava na fila de Paranapiacaba e ela falou, Tânia, o que você acha da gente fazer uma reunião de bruxas lá na fila de Paranapiacaba? Eu falei, nossa, vai ser legal, né? E aí, eu confitei, Rodrigo, toda a minha agenda telefônica que eram meus amigos, assim, todas as pessoas que falavam que quando eu precisasse de uma chuta, eles estariam comigo. Mas olha, por incrível que pareça, nesse final de semana que fiz a convenção, todos tinham compromisso? todos, todos, todos tinham outro compromisso. Ninguém podia comparecer comigo na fila de Paranapiacaba. Era muito longe, tinha um outro negócio para fazer, ninguém, ninguém podia ir comigo. Aí, a minha amiga falou assim, a minha aluna falou, Tânia, você vai fazer convenção, né? que na realidade não era nem convenção, era um encontro de bruxas. Eu falei, for, for. Sexta-feira, 13, todo mundo de preto, chapéu, como manto figurino. Saímos nas ruas cantando, né? O círculo está perto, porque a gente só sabia cantar essa música, né? Na época, lá, a gente só sabia, o círculo está perto, mas não foi quebrado. o pessoal da fila de Paranapiacapa foi fechando as portas, assim, as chanelas. E assim, eram 25 malucas, né? Porque ninguém topou. Terminou, passou o final de semana, eu passei o final de semana fazendo ritual lá na fila de Paranapiacapa, a gente conversou, fizemos piquenique, enfim. Levei o final de semana como se fosse uma vivência normal. No ano seguinte, ela falou assim, Tânia, você vai fazer de novo o Encontro das Bruxas? Eu falei, for. For porque eu gostei e eu acho que vai tacar alto, eu acho que é legal, eu acho que quando a gente conseguir mostrar para as pessoas que pelo menos um final de semana a pessoa pode sair do armário, que ela pode mostrar quem ela é, ela pode falar quem que ela quer ser, vai ser legal. Fizemos a segunda, mesma coisa, chamei todo mundo da minha agenda, todo mundo tinha compromisso, todo mundo tinha alguma coisa para fazer. A única pessoa que topou e foi uma pessoa que foi bastante criticada ultimamente no meio esotérico que foi o Marcos Reis, foi uma pessoa que não tinha compromisso na época e ele foi e ele deu uma palestra eu tenho outra palestra a gente fez a a a procissão né que era já não tinha mais 25 tinha umas 40 pessoas Tânia vai fazer o terceiro encontro das bruxas no terceiro encontro das bruxas aí eu já consegui por exemplo a Etifan ver o feio do Rio de Janeiro fazer parte do encontro ela estava no auge a questão tá o Ica né daquela revistinha que ela tinha e aí junto com o Marcos já veio a Chuchu Couto já veio já veio mais uns cinco ou seis que já não tinham compromisso né e aí a gente já conseguiu montar uma chenta tudo e por incrível que pareça nesse terceiro encontro teve uma reportagem no jornal hoje SP hoje jornal hoje alguma coisa assim no sábado e domingo foi um estouro apareceu pessoas de todo lugar para ver as bruxas na vila de Paraná Piecaba no quarto encontro ou quarta convenção todos os meus amigos já estavam com a agenda desocupada já teve uma proclamação de vários lugares de várias pessoas e a partir daí a convenção só ficou de férias 2020 e 2021 né esse ano 2019 a gente tinha estimado um público de 20 mil pessoas ela foi classificada como o maior efeito da categoria espiritualista e esotérico tá latina pela Folha de São Paulo e esse ano tivemos 30 mil pessoas na convenção de bruxas e foi muito bom refer os amigos e a convenção de bruxas ela tem esse objetivo né que as pessoas num final de semana ela se reencontre ela possa mostrar o seu trabalho ela possa mostrar que existem várias coisas fora da caixinha então é esse a questão da convenção e um pouquinho da história da convenção frater belhá de novo tânia na verdade eu gostaria de fazer agora uma pergunta de um ouvinte aqui ele me chamou no chat é o frater ordalion o frater ordalion inclusive fica aí uma sugestão marcelo se me permitir de entrevista com ele ele é da quimbanda luciferiana também pratica o luciferianismo clássico e é também iniciado no candomblé então aí como eu tive a oportunidade de trazer o digno irmão Paulo aí fica uma outra boa sugestão para o projeto Mayhem prater ordalion mas vamos lá para a pergunta ele me perguntou o seguinte é sabido por nós todos que o Gerald Gardner em conjunto com alguns historiadores e antropólogos tal como a Margaret Murray ele acabou fazendo um resgate das práticas ancestrais como você bem disse primitivas que não tinham viés religioso mas sim espiritualista da Europa da Ásia do Oriente Médio que eram coisas que estavam se perdendo já no tempo e ele da forma mais fidedigna creio eu tentou resgatar isso da maneira mais digamos assim autêntica ou genuína possível porém é sabido que quando a gente conta um ponto aumenta um ponto aumenta um ponto a pergunta dele é a seguinte você acha que quando isso chegou nas Américas nos Estados Unidos no Brasil isso daí perdeu um pouco daquela essência que o Gerald Gardner tentou resgatar no começo você acha que isso mudou se isso foi bom ou se isso foi ruim olha que mudou mudou eu brinco quando eu vou fazer a rota de conversa da rota do ano que é é um assunto que é muito legal porque está uma confusão adoro a confusão da rota do ano amo essa discussão aí o que acontece enquanto a gente estava em Hemisfério Norte a história de Geraldo Kárnico que ele fez foi perfeita esse rescate cultural que ele trouxe porque como ele criou uma religião ao contrário ele não estava querendo criar uma linha espiritualista não Geraldo Kárnico ele criou uma religião porque em 1950 estava o começo do movimento feminista e ele queria aproveitar esse movimento onde ele tirava um teus da chocata e colocava uma teusa essa é um pouquinho a história de Geraldo Kárnico outra coisa Geraldo Kárnico ele nunca foi atrás dos cultos do homem do campo ele teve uma influência muito grande com Alistair Crowler e através da horta em que ele teve ali ele criou uns ritos cerimonialistas dentro da uica que o homem do campo né lá no campo não tinha que eram ritos tento de ordens esotéricas ordens é ocultista vamos usar a palavra que o Ulisses trouxe e aí ele trouxe isso pra tento tal uica tanto que se você vai ver um rito tal uica você vai ver uma cerimônia que você não encontra tento vamos pegar do xamanismo né porque você tem toda uma 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 preparação ali que não é tão assim rescatado desse povo do campo eu acho que o que Geraldo Carliné fez foi maravilhoso se perdeu sim quando passou para as Américas mas como boa e crédica que sou também acho que tudo evolui e a gente não tem que ficar preso nialco de 300 100 anos atrás as pessoas evoluem as pessoas mutam e as práticas também tem que mutar bom é minha vez agora aproveitando que a gente já entrou aqui na WIC a minha pergunta tem a ver com isso mais cedo na entrevista você comentou sobre a responsabilidade do magista minha pergunta vai por aí dentro da WIC existe a lei do retorno tripse do tripse retorno enfim qual que é a sua opinião sobre isso sobre essa questão da responsabilidade do magista a lei do retorno a imposição da vontade do magista sobre o outro o quanto disso é também muito envolto nessa culpa cristã da nossa cultura de se autorresponsabilizar pelas maldades que causa ir pro inferno e etc e tal qual que é a sua visão sobre essas coisas você sabe porque vai ser legal quando a gente fazer a passagem a gente vai se encontrar lá do outro lado aí a gente vai ver vai encontrar todo mundo junto numa mesa só a gente vai encontrar puta Cristo Lúcifer vai se encontrar lá todos todos numa mesa só aí vai falar assim nossa todo mundo aqui eles vão falar tá vendo vocês explicaram tanto na terra vai encontrar todo mundo aqui no mesmo lugar né eu acredito Bárbara vamos lá sobre a lei tripse né que Geraldo Cartner ele trouxe ele traz a lei tripse como um rescate de uma cultura celta porque dentro da linha celta toda cultura era feita em três então se acreditava que quando você fazia movimentava alguma energia essa energia patia na mãe natureza e ela retornava a você pela força dos ventos pela força das montanhas e pela força do mar ou pela face da lua que cresce pela lua que fica cheia e pela lua que minqua então na cultura celta quando você vê todo o princípio histórico eles tem muito essa questão do três e aí Geraldo Cartner para estar mais força nos estudos dele trouxe essa questão da força do três desse retorno do três que você falou uma coisa muito legal Párpara que tem aí também uma questão de culpa da igreja católica muito forte mas a culpa já existia antes do cristianismo não foi só o cristianismo que é culpado da culpa tem outras fontes históricas que também é culpado da culpa mas eu não acredito muito nessa questão da lei tripse da maneira que ela é colocada hoje o que que eu acredito eu acredito em uma lei natural de ação e reação é isso que eu acredito se ela vai voltar para a tua fita em três se ela vai voltar em sete se ela vai voltar em cento e quarenta e quatro vezes igual tem algumas linhas religiosas que fala é outra coisa mas o que eu sei é que se eu pecar uma polinha de pink punk e tacar essa polinha de pink punk na parede ela vai pater e ela vai retornar eu sei que o mar ele tem a onta que ele vai e que ele volta então eu acredito muito na lei de ação e reação e eu acredito que tudo que você faz você não vai pra cá no céu no inferno você não vai pra cá vai vir um tiapinho no lato tritente espetar tua punta não é isso você vai ter o retorno no seu tia-tia e não é um retorno daquele ato que você fez eu acho que a fita ela é cíclica então eu acredito nesse cíclico que assim você manda uma energia essa energia vai pro outro o outro vai pro outro isso vai pro outro isso vai pro outro vai pro outro e vai retornar pra você é isso que eu acredito tu bem ou tu mal porque as pessoas também tem uma mania de achar que lei de ação e reação é só pro negativo não é pro positivo também se eu faço alguma coisa desejando fazer tu bem né o inferno tá cheio de boas intenções viu crianças ninguém vai pro inferno porque tava praticando o mal né às vezes na melhor das boas intenções te achutar você tá prejudicando uma pessoa então e quem é a gente pra chucar isso ninguém e a gente também não sabe de todas as leis que recha o nosso dia-a-tia Tânia então o que eu faço faz o que é confortável pra você faz o que você vai teitar na cama à noite e não vai te causar traumas não vai te causar inquietações e aí você segue a sua vida voltei pra minha última pergunta voltei uma curiosidade você comentou sobre a casa de bruxa em vários momentos e teve um que me chamou um pouco a atenção todos foram bem interessantes mas um que chamou um pouco mais a atenção porque você comentou sobre filosofia e filosofia é uma coisa que quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho você comentou que vocês ensinam a filosofia e o devocional vem de cada um porque vocês não ensinam isso eu tenho uma visão talvez um pouco diferente da sua então eu gostaria de saber porque pra mim a filosofia a verdadeira filosofia ela é a prática ela não é apenas a ação física mas ela é uma ação física que decorre de uma essência que está devidamente harmonizada com essa ação se eu vejo o mundo como sagrado pegando o exemplo que você deu se eu vejo o meu gato como sagrado se eu vejo a árvore como sagrado se eu vejo todos aqueles que fazem parte do projeto Meirinho como sagrado e eu ajo de forma a conjugar essa sensação que eu tenho essa gnose que eu tenho do sagrado com a minha prática eu não estou fazendo um ato devocional também ou você entende de uma forma um pouco diferente você está fazendo um ato devocional mas você checou nessa experimentação enquanto você está fazendo esse ato devocional você está praticando filosofia quando você afirmar que esse ato devocional é único e absoluto e você queira convencer outras pessoas que a sua ofertate é única você matou a filosofia agora a gente está chegando já no fim você falou dos livros e cursos e tal que você está gravando então eu queria falar um pouquinho você está com algum lançamento para agora como é que o pessoal te acha que cursos que você já tem online fala um pouquinho dessa parte olha o pessoal me acha no Instagram Tânia Gória Oficial tem uma Tânia Gória italiana que não sou eu ainda não sou Tânia Gória Oficial a Pruxa para a Sirena que na Itália tem tem um montão de Tânia Gória para a Sirena Tânia Gória italiana e no Instagram os cursos são casatepruxa.com.br e lá você tem toda a proclamação uma outra coisa que a gente não falou que eu gostaria de pedir licença para falar é assim em outubro do ano passado a gente inaugurou na fila de Paranapiacapa a associação pra sireira de bruxaria é um local onde as pessoas podem estar indo para buscar informações desse mundo mágico a associação ela não é tá casa de bruxa a associação está com a casa de bruxa mas a associação é um lugar aberto para todas as pessoas que queiram levar o trabalho para a associação porque a associação ela visa unir o maior número de linhas de religiões de filosofias de tripos possíveis para que as pessoas possam comparar para que as pessoas possam conhecer para que as pessoas possam desenvolver a espiritualidade a devoção a filosofia porque cada pessoa vai se encontrar em um lugar diferente né em uma raiz diferente em uma tripo diferente né e a gente pode ser amigo de todas as tribos então a associação ela nasce com esse objetivo né de ser um lugar eu tenho muitos amigos que são grupos menores que por exemplo não podem contar com uma chácara para fazer um ritual aí se metem no meio do mato se metem em um lugar que não pode aí vem a polícia encher o saco a associação ela tem um lugar o André conheceu lá ele foi lá fazer parte da convenção tem um lugar maravilhoso para fazer rituais só me mandar um whatsapp entrar em contato com a casa de bruxa a gente vê se não tem nada marcado marca o ritual para levar o grupo para você fazer o seu trabalho então a associação ela tem ela nasceu para ser um lugar físico das pessoas é legal online é muito legal mas a gente precisa também se encontrar no físico e a associação ela nasceu para isso tá e os cursos e começou agora na pandemia você gravou e o pessoal que está assistindo em casa então pode falar um pouquinho de quais cursos tem eu estou eu estou adaptando porque eu tenho muita aula como eu falei aqui para você no zoom né e isso ainda não está disponível ainda né eu fiz alguns cursos em epuc eu fiz alguns cursos crafatos mas tem muita coisa ainda sem editato porque assim uma coisa é você estar tanto uma aula no ao vivo né outra hora você disponibilizar esse ao vivo para as pessoas que estão em casa então a gente está ainda fazendo esse trabalho se as pessoas entrarem no tapro 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 pruxamania.com.br tem lá algumas coisinhas não é muito não mas algumas coisinhas online para quem está fora de São Paulo né você sabe que o online foi muito interessante na Mita né eu eu sempre foi interiorana né Santo André é meio interior a gente a gente fica sangrado se alguém fala isso mas Santo André é interior e e quanto abri o online eu conheci gente de tanto lugar fora de São Paulo né o pessoal do Rio o pessoal do Rio é maravilhoso tem uma sete de conhecimento muito legal o pessoal do Rio o pessoal da Bahia o pessoal da Bahia é um pessoal também muito empolcata é um pessoal que busca e assim às vezes a gente não tem para quem indicar falar assim olha procura tal coisa procura tal lugar vai atrás de né então foi muito legal essa questão do online por esse conhecimento tão crante que a internet nos oferece tá vendo eu tive que tal prazo torcer e falar que a internet é interessante então para quem está escutando a gente os links que a Tânia passou depois eu vou pegar com ela no WhatsApp mas estão aqui embaixo na descrição do vídeo né e Tânia você já deu uma adiantada assim mas a gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos os bruxos magos quimbandeiros é meio um bolão na sua opinião da sua história cigana e depois com a bruxaria com tudo isso daí para onde você acha o que você acha que acontece depois que a gente morre é o que eu falei eu acho que a gente vai se encontrar todo mundo junto em uma linda colônia sei lá se é a palavra colônia o país do verão ou no Van Halen sei lá tem o nome que vocês quiserem mas que todo mundo vai estar junto eu acredito muito assim que todas as teitates vão estar junto e vão estar tirando o parato da nossa cara entendeu falar assim vocês explicaram tanto lá na terra vocês discutiram tanto tá vendo tá todo mundo certo tem puta tem JC tem Helena pra Faske tem Eliva Slefi tem tem todo mundo tem Lúcifer tem Maria Matalena tem todo mundo tem Lilith entendeu tem todo mundo vai estar em festa porque eu não acredito no céu e no inferno eu não acredito que depois que a gente partir a gente vai ficar o resto da vida em um frau não acredito nisso a gente veio pro planeta terra pra aprender aqui e pra levar um aprendizado do planeta terra então o que é feito é coprato né vou pecar a questão tá párpara né é coprato ou sei lá não aqui não é fora né fora é só festa fora todos as deitates estão nos esperando de prazos aperto pra fazer festa minha opinião isso não é opinião da bruxaria natural a bruxaria natural ela traz o questionamento sobre o que você acredita sobre o pós-fita tá então sei lá né futuramente vá aqui as pessoas falem não a Tânia falou que a bruxaria natural acredita nisso não a gente pergunta específico a sua a sua opinião essa entrevista trezentos e tralá nem tá contando a gente já tem trezentas e poucas respostas é um bolão aí cada um que vai morrendo e aí quem quem te escupri a verdade vem com né é bem por aí Tânia foi prazerzão ter você aqui gente boa demais foi uma noite sensacional eu vou chamar agora a galera pras considerações finais eu tô sem ordem eu vou seguir a ordem dos meus quadradinhos aqui então Paulo Jacobina primeiro Pedra de Afiar considerações finais obrigado Tânia muito boa a sua entrevista obrigado você é uma pessoa muito simpática fala com uma boa eloquência e dava pra gente continuar conversando aqui por horas te ouvindo falar e se você quer aprender a aplicar os conhecimentos que adquire você precisa de prática filosófica e um ótimo lugar pra desenvolver isso enquanto aprende sobre magia mitos religiões e psicologia é o canal do Pedra de Afiar no Youtube youtube.com barra pedra de afiar se inscreve agora que eu te espero por lá o cara tá profícito a gente vai precisar começar a treinar vai lá Rodrigo eu vou terminar o encerramento desse jeito agora gostei você tem a última palavra agora eu vou chamar um por um pra se despedir senão a gente vai ficar aqui até meia noite Rodrigo Lutarch bem o Paulo levantou o sarrafo eu vou abaixar o sarrafo eu não vou ficar rimando fazendo poema igual ele assim não então assim obrigado Tânia pela palestra adorei a sua história a sua história faz parte da história do ocultismo aqui no Brasil e é muito importante ter o seu depoimento porque se você for ver o projeto a história de vida de cada um é que faz o meio esotérico que a gente vive aqui e isso é fantástico nesses vídeos e eu gostaria de chamar a todos para entrar no catarse.me barra tdc aonde você vai ter a revista Hermetismo com diversas matérias das mais diversas pessoas aonde você vai poder desfrutar como antigamente de um conteúdo físico e não online como no Morte Súbita agora você pode ter ele no físico você tem diversos assuntos dos mais diversos interesses e você vai ter grupos do Telegram aonde você vai ter gente de todo tipo te ajudando nos mais diversos assuntos esotéricos eu vou seguir os convidados André Correia e a Vanessa Lanara André primeiro primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje Tânia agradeço por abrir várias várias gavetinhas aqui foram várias provocações nos conceitos que eu tinha de bruxaria natural para mim agradeço muito agora é só preencher essas gavetinhas que eu abri e quem quiser também ouvir um pouquinho sobre bruxaria paganismo a conexão pagã está no youtube youtube.com barra conexão pagã eu e a Vanessa estamos lá toda segunda-feira às 21 horas a gente já conversou com uma galera aqui do Mayhem e já tem um pessoal também na fila para ir lá bater papo com a gente vocês são sempre muito muito bem vindos no que vocês precisarem a conexão pagã está sempre aqui é isso beijo para vocês também quero agradecer a todos vocês ao convite e fazer esse bate-papo com a Tânia a Tânia ela é muito importante no nosso cenário de bruxaria aqui no Brasil e se vocês puderem vão lá conhecer a associação de bruxaria lá em Paranapiacaba que é muito legal muito interessante vocês puderem também o ano que vem vão na convenção que é uma experiência única muito legal obrigada a todos beijos então vou seguir aqui na minha lista robson do enoquiano.com.br obrigado pela palestra como disse hoje era dia de sentar e aprender apenas e se você se interessa também por magia enoquiana magia cerimonial acesse enoquiano.com.br entre em contato conosco nós temos um grupo de estudo gratuito e quase todo mundo é bem-vindo quase todo mundo quase todo mundo é boa né fratello Belhar Tânia mais uma vez muito obrigado meu caldeirãozinho aqui se encheu de conhecimento que você nos ofereceu muito obrigado mesmo e para quem gosta de hermetismo alquimia cabala misticismo ocultismo geral rosa crucianismo martinismo e por que não bruxaria também acessem o meu canal no instagram e no youtube fratello Belhar obrigado Tânia valeu e da Eclésia Bábalon Bárbara Knox considerações finais obrigada Tânia super importante sua presença aqui como registro histórico né da bruxaria contemporânea brasileira realmente parabéns pelo enorme legado que você construiu e continua construindo né eu sou ocultista mas também sou bruxa e comecei na bruxaria não renego minhas origens a mão de feitiço existe e permanece e para quem se interessa por Telema por um contato devocional dentro de Telema quer cultuar conhecer mais a deusa Bábalon pode entrar em contato conosco na Eclésia Bábalon nosso site é 4G Sanctuary.com ou podem falar direto comigo no Instagram Vesta.nox e agora eu virei gente grande e eu tenho um site Vesta.nox.com.br Muito bem e por último mas não menos importante Tiago Tomossalska as considerações finais tem bruxaria na morte súbita? Tem desde sempre Marcelo olha primeira coisa agradecer e dar os parabéns para a Tânia porque assim você tem um magnetismo que fica todo mundo se sentindo como se fosse limalha de ferro quando você começa a falar a gente só quer saber mais 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 e ficar ouvindo você muito bom mesmo gostei demais e fiquei muito feliz que a casa de bruxa tem a mesma idade do Morte Súbita os dois começaram em 96 estamos aí até hoje muita gente já parou e a gente está aí na firmeza muito legal mesmo a dica de hoje é entrar no mortesúbita.net e procurar A Cozinha da Bruxa e vai lá ter algumas receitinhas para quem se empolgar para comprar os livros da Tânia depois muito obrigado Tânia suas considerações finais foi um prazerzão ter você aqui você vai voltar de novo sempre que você tiver com algum livro novo alguma coisa e já que você veio aqui até nós assim fique à vontade se você precisar de palestrante assim tem milhões de temas o projeto Merim está à tua disposição também para te ajudar primeiro eu quero agradecer todos todos vocês o carinho de vocês vocês maravilhosos acreditam pelo convite fica o meu convite já para que todos palestrem na convenção todos são muito bem-vindos com certeza eu anotei aqui de todo mundo vou estar entrando essa semana no YouTube Instagram de vocês para me aprofundar no destrapalho de vocês que eu achei muito interessante né e gratidão que vocês precisarem da Casa de Bruxo que desata associação estamos de portas apertas e eu estou com uma ideia ainda estou firmando de em outubro dia 29 30 e 31 de outubro fazer o primeiro festival Halloween na fila de Paranapiacapa então já fica aqui né se alguém se interessar por estar palestras por estar uma vivência fazer uma uma rota de tampores fazer uma rota de conversa de história uma rota né vamos montar uma ácora lá em Paranapiacapa deixa sempre trocando essas informações e crescendo juntos porque só através do diálogo que a gente cresce gratidão muito muito por vocês terem me convidado a gente que agradece eu vi que tem muita gente nova aqui que não conhece então aproveita se vocês curtiram essa entrevista dá uma olhada no canal né que tem mais 350 entrevistas dessas então a gente está com quase 700 horas de bate-papo e é alto nível então não esquece segue o canal dá like ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem amém Obrigado.